A doutora Patrícia Gonçalves, obstetra e ginecologista, nos esclarecendo sobre esse tema. Doutora Patrícia, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Seja sempre muito bem-vinda. Deixo mais uma vez o convite à confiança. Bom, primeiramente, eu queria entender o que significa, o que é a hipertensão arterial. Hipertensão arterial é a pressão alta quando o coração bate mais forte e a pressão, a resistência nos vasos sanguíneos das artérias, que é o sangue conduzido do coração para os órgãos, aumenta. E no caso da gestante que tem a hipertensão, quais são os perigos, os desafios desse processo? Existem duas situações. Uma delas é quando a mulher já tem a predisposição, já tem a hipertensão arterial crônica, já instalada. Então, ela já é controlada, ela já é acompanhada. A segunda situação é a hipertensão arterial na gravidez, que é a doença hipertensiva específica da gestação. Então, ela desenvolve a hipertensão durante o período da gravidez. Isso pode acontecer por conta de alterações da placenta, imunidade, com relação à imunidade, a placenta se formando e se implantando, pode desencadear um processo onde a mãe desenvolva a hipertensão. Certo. Agora, doutora, nesse caso, por exemplo, no primeiro que a senhora mencionava, quando a mulher já possui a hipertensão e engravida. O cuidado é diferente da mulher que adquire a pressão alta no decorrer da gravidez? Sim. São cuidados específicos para cada situação. Por exemplo, durante a gravidez, a mulher no decorrer da gravidez que desenvolve a hipertensão, o cuidado tem que ser mais assíduo. Por quê? Porque essa hipertensão, ela é aguda. Ela é instalada no momento em que a mulher vai desenvolvendo a gravidez. Com o passar dos meses, ela vai desenvolvendo aquela alteração imune. E com isso, a hipertensão, ela tende a ser mais agudizada, mais grave, no caso. E podendo desencadear a pré-eclâmpsia ou mesmo a eclâmpsia, que é uma das causas de óbito materno, de morte da mãe, muito acentuada. É muito comum acontecer a pré-eclâmpsia, na verdade, é o desenvolvimento da hipertensão com quadro grave materno, mas que não leva a convulsões. A eclâmpsia é quando desencadeia a convulsão e isso pode desencadear o óbito. E tem risco tanto para a gestante quanto para o bebê também. Para o bebê, tanto para a mãe quanto para o feto. Porque para o feto também vai faltar oxigênio, assim como para a mãe. Perfeito. Bom, a gente tem uma pergunta da Vilma Gouveia, de Sorocaba, São Paulo. Muito obrigada, Vilma, pela sua manifestação. Lembrando que se você quiser também fazer a sua pergunta, como a Vilma encaminhou aqui para a gente a dúvida dela, você pode entrar em contato com a nossa produção. Nosso telefone é o 0300 10 07 940. Ou então, seu recado também chega pela internet, o endereço eletrônico vidaplena arroba boavontade.com. Ela pergunta, doutor, o seguinte. Diz que tem pressão alta e está grávida. Quais os cuidados que ela deve tomar para que tenha uma gravidez saudável? A princípio, Vilma, você tem que estar num pré-natal adequado. Quando o pré-natal é normal, quando a grávida não tem nenhuma patologia, então, segue-se o pré-natal uma vez ao mês, até o final da gravidez, quando chega por volta de 35 semanas a cada 15 dias, e depois de 37 semanas, é semanal o pré-natal. Ou, se acontece de virar uma gravidez de alto risco, como a pré-eclâmpsia, com a hipertensão específica da gravidez, então, nós vemos com mais assiduidade. Então, com menor intervalo de tempo. E isso faz com que a mãe tenha os cuidados, como exames complementares, que são os exames de sangue, de urina, para ver se o rim está filtrando esse sangue de maneira adequada, ou se ela está espoliando, perdendo proteína, por exemplo, o que faz com que ela tenha a pressão alta mais descontrolada. E tomar as medicações adequadas. Agora, se você, Vilma, já tem hipertensão controlada por medicação, fica mais fácil para nós controlarmos isso durante o pré-natal. A senhora citava a questão da medicação, ela tem que acontecer, obviamente, por orientação médica, mas existe alguma maneira de controlar a pressão arterial sem o uso de medicamentos? Sem ser com medicamentos. Se a paciente é um exemplo de pré-natal, isto é, se você faz direitinho o controle de acordo com o que o teu médico orienta, às vezes dá para controlar com dieta. Por exemplo, pouco sal, porque retém pouco líquido e a pressão não vai subir tanto. Exercício físico de baixo impacto, então, hidroginástica, natação, caminhadas leves, isso pode ajudar a circulação sanguínea e ajudar a não desencadear a hipertensão. Nós falamos aqui da pré-eclâmpsia, segundo dados do Ministério da Saúde, ela é a primeira causa de morte materna no Brasil. Então, é um assunto que tem que ser analisado, cuidado por todos nós, doutora. Agora, os prejuízos, a senhora mencionava, por exemplo, a falta de oxigenação para o feto e para a mãe, no caso da eclâmpsia, que pode gerar ali convulsões. A pré-eclâmpsia, ela pode interferir também na saúde do bebê, das gestantes, de que maneira? Por exemplo, na má formação dessa criança? Com relação à má formação, não. Mas com relação ao desenvolvimento desse bebê, porque por conta da falta do fluxo sanguíneo dessa mãe para o bebê, através da placenta, a placenta tende a envelhecer com mais rapidez. Ela calcifica e ela não desenvolve. A placenta é um, como se fosse, vamos dizer aqui para você em casa entender, como se fosse um hambúrguer, molinha, fofinha, aderida ao útero. E essa troca facilita, através do cordão umbilical, para o desenvolvimento do bebê. Acontece que quando a mãe tem uma pressão muito alta, a placenta, ela funciona como uma barreira. Então, ela vai desenvolver de acordo com a demanda. Então, ela tem que mandar pouco sangue para o bebê, porque senão ela rompe, ela estoura, que é o descolamento prematuro de placenta, o que também é uma causa de óbito para o bebê. Porque falta o fluxo sanguíneo. Então, essa placenta desenvolvendo menos, o bebê também vai desenvolver menos. E aí, ele tende a ser uma criança pequena. Uma criança com uma restrição de crescimento. Certo. A gente tem uma pergunta, falando inclusive dessa ligação e dos cuidados com a criança. A Viviane Terra, da cidade do Salvador, na Bahia, muito obrigada, Viviane, pela sua manifestação. Ela diz o seguinte, ela teve hipertensão durante a gravidez dela e gostaria de saber se o bebê pode ter predisposição à hipertensão por causa disso. A gente falava dos impactos durante a gestação, mas depois do nascimento, essa criança também corre risco, doutora? Não, Viviane. A criança, o bebezinho, ele não vai correr risco de hipertensão. Ele corre riscos de não ter um desenvolvimento adequado, de ter uma restrição de crescimento. Diferente de uma restrição de entendimento, de inteleto. É diferente. É a restrição no crescimento. Essa criança vai ser uma criança menor, uma criança pequena. Agora, diferente do diabetes, por exemplo. Quando a mãe desenvolve o diabetes e ela fica obesa, ela tende a ter uma criança obesa, uma criança grande para o crescimento da idade gestacional. E essa criança, sim, tende a desenvolver um diabetes posteriormente na vida adulta. Agora, a mãe que tem a hipertensão por fatores genéticos anteriores à gestação, são fatores que também podem influenciar na criança, mas aí por questões genéticas, né? Por questões genéticas e por questões familiares. De hereditariedade, no caso. Isso no decorrer da vida adulta. Perfeito. Doutora, a gente conversava sobre esse assunto, e é importante nesse finalzinho do nosso bate-papo, a gente falava, por exemplo, sobre a importância da alimentação, então, de uma vida saudável, equilibrada, a importância da ingestão de líquidos, atividade física, e uma vida emocional, mental, também saudável. Os fatores emocionais, até espirituais, eles interferem na questão da pressão arterial da mulher, por exemplo, durante a gestação. Então, o apoio da família, de todo um apoio a essa mulher que está passando por esse momento que é de extremo delicadeza, de cuidados necessários, é fundamental também. É fundamental, e o estresse do dia a dia, ainda mais na vida em São Paulo, por exemplo, que é uma cidade tão conturbada, cheia de coisas acontecendo, isso faz com que a mulher fique mais estressada. O trabalho, né? Então, esse aconchego familiar, eu costumo brincar, né? A nossa fuga é para dentro da nossa casa, né? E nós deixamos para fora todos os problemas. Então, a grávida tem que ter essa tranquilidade de conversar com o seu médico no pré-natal e ter essa segurança e essa consciência do casal que é importante ter esse aconchego, essa fuga para dentro de casa, sabendo que nós vamos ter o acolhimento, né? E não ter a vida estressante lá dentro, deixar tudo para fora. É uma parceria mesmo que se desenvolve aí. Exatamente, com a família. E é importante a gente conversar sobre isso. Então, é claro, destacamos mais uma vez, né? Os fatores médicos, o acompanhamento profissional, bem como a alimentação equilibrada, regulada, a atividade física, são fatores fundamentais para a boa gestação, né? Uma gestação equilibrada, que mesmo diante de alguns desafios, possa ser levada de forma tranquila. Agora, é necessário também cuidarmos de outros aspectos. Nós discutimos isso, inclusive, logo no início do programa Vida Plena. A nossa vida, ela não está apenas relacionada àquilo que nós podemos adquirir, que está ao alcance das nossas mãos. Muito mais existe e deve ser contemplado. Como andam os nossos sentimentos? Como andam os nossos pensamentos? Refletir sobre tudo isso é também valorizar essa vida que está chegando. Uma vida que já existe no ventre materno e que deve ser cuidada, deve ser preservada. Por isso que esses detalhes são tão importantes. Não podem ser ignorados e a nossa boa prática é fundamental. A comunicação 100% Jesus, por exemplo, confia e acredita muito no poder da oração. Independente da crença religiosa, da pessoa, da filosofia de vida, o momento para elevar o pensamento a Deus, buscar tranquilizar a alma, tranquilizar os sentimentos, é sem dúvida uma ferramenta de progresso, de saúde, que também tem resultados efetivos no corpo, da gestante, do bebê e de toda a família. Que essa criança possa ser bem recebida no seio familiar, com muito amor, com muito respeito e que a família possa se tornar ainda esse instrumento mais forte de desenvolvimento da nossa felicidade, do nosso bem-estar físico, moral e espiritual. Doutora Patrícia, queria agradecer a presença da senhora aqui, trazendo esses esclarecimentos tão importantes no respeito à vida, bandeira sempre trazida pela comunicação da boa vontade. Eu agradeço mais uma vez e parabenizo vocês por esse trabalho tão importante. Lembrando, gente, que qualquer dúvida você pode entrar em contato, a doutora Patrícia responderá a todas as questões que surgirem, nós encaminharemos a ela, nossa convidada de hoje, ginecologista e obstetra, Patrícia Gonçalves. Nosso telefone é 0300 10 07 940, ou então seu recado chega pela internet, vidaplena.com.